Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo. Esse dinossauro tá me incomodando, mas é a vida, né? É o seguinte, pessoal. Hoje a gente vai trabalhar aqui na nossa casa e eu quero fazer aquela workbench que vai permitir novas coisas aqui, eu tenho certeza, e novos materiais e ferramentas também, tá? Ó, eu já tenho esse feeding through aqui que é pra... como que eu posso dizer? Pra alimentar os dinossauros aí sozinho, digamos assim. Tem um monte de coisa pra gente aprender. Tem o que mais, ó? O que eu quero, assim, hoje? Simple glider. Isso parece bem interessante pra gente voar. Water pie. Fishing rod. Eita, velho, legal. Vamos fazer isso. Então vamos lá, workbench. Eu acho que eu tenho tudo que precisa pra fazer essa workbench, mano. Vamos ver, tá? Na verdade não tem. Eu tenho aqui o tailor's bench. Ah, é pra fazer roupa. E a workbench precisa de clay. Onde que eu consigo a tal da clay? Não sei, vamos ver. Eu acho que clay talvez a gente consiga naquele bioma do deserto, alguma coisa assim, né? Vamos lá. Piteiro, me dá uma mão aí. Vamos vir pra cá, ó. Clay é argila. Deixa eu ver se tem o engrama de clay aqui. Às vezes ela é feita em outra coisa, né? É, precisa de clay. E aí, clay, clay, clay. Vamos lá procurar. Bioma diferente. É a primeira vez que a gente vai fazer uma exploração aqui com um objetivo, né? Isso aqui deve ser clay. Mas como eu falei, é um bioma meio pro... Eita! Ó o perigo, velho. Raptor vacilo, vem me atacar. Ah, tem estruturas por ali. Velho, todo local que tem clay tem um bicho querendo me pegar. Que coisa, né? Tá, aqui eu não tô vendo ninguém, pelo menos por enquanto. Então vamos aí. Será que é isso? Sandstone. Não, essa é pedra de areia. Isso é areia. Não é isso. Hum, tá, tá. Pode ser esse chão aqui, né? Eu acho que não, mas pode ser. Vamos conferir. Scorched Earth. Não é? Tem um chão mais escuro aqui. É a mesma coisa. Velho, clay e argila. É pra ser uma coisa mais cinza, né? Meu, olha esses bichos que tem ali se matando. Que bizarro, velho. É uma pedra diferente aqui. Isso aqui parece obsidian que não quebra. Pelo menos não com a picareta. Vambora. Clay. Um bicho morto aqui, ó. Ai, que morto o quê? Ai, é um golem! Caramba, é um golem! Vazei, mano. Aqui, isso é perigoso, hein? Já notei que essa região aqui não é muito agradável. Ai, caraca, que susto! O que que é isso? Meu Deus do céu! What? É o quê? Meu, é tipo um templo. Caraca, velho. Para com isso, né, meu irmão? Tá, tem um outro tipo de rocha aqui que talvez seja isso. Vamos lá ver? Parece que não tá quebrando, né? Parece? Não, não está. O machado também não. Não é isso. Ok. Ó, tem diamante. Tem um monte de coisa aqui legal que a gente vai poder explorar. In the future. Olha lá um carnotauro ali embaixo. Maneiro, hein? Maneiro. Tá, mas vamos lá. Isso daqui pode ser clay, ó. Ó, tem um dilo aqui, ó. Já vou matar ele pra não me incomodar. Nossa, ele caiu lá embaixo, né? Bem feito. É, aqui me parece que tá tranquilo. Vamos lá, gente. Isso aqui deve ser clay. Aê! Finalmente, pelo menos, a gente já conheceu aí um pouco dos minérios, né? Um esqueletão ali, ó. Olha o esqueletão nível 29 ali. Cara, tem umas criaturas bizarras aqui. Eu não sei quanto de clay que a gente precisava. Mas eu vou tentar levar bastantinho já. Sei lá, uns 20 tá bom. Eu só não posso morrer por aqui. Esqueletão 29. Eu vou tentar tretar com esse esqueleto daqui a pouco, velho. Não fui nem pra cara dele, não. Aê. Ficou de boa de clay. Eita, velho. Eita, velho. Vamos ver esse esqueleto. Qual é que é dele? Eita, preso, velho. What? Aê, soltei ele. Caiu lá embaixo. Esquece. Eu sei que eu vou pegar resto de osso com ele. Essas coisas aí que não valem a pena. E a pergunta é... Uhul! É uma igreja aqui? Eu não sei nem onde que tá a minha casa mais. Deixa eu ver. Pelo menos eu tenho um mapa. É pra lá, ó. Que coisa é essa, galera? Parece uma igrejinha. Nossa, que coisa bizarra, velho. Mas eu como um bom explorador, mas é claro... Ah, é um bagulho de esqueleto. Ó, esqueleto lá dentro. Será que eu consigo dar uma flechada nele? Acertei, ó. Boa. Será que ele vai ficar bravo comigo, ó? Mais uma de você, ó. Essa flecha não é a melhor flecha pra se usar contra eles, tá? Acertei de novo. Toma. Boa. Vamos ver quantas flechas pra matar um esqueleto. Não tô acertando ele. Ai, meu Deus, socorro. Tá. Depois dessa é melhor ir embora, né? Ah, Raptor level 1. Qual é? Esse eu vou matar, velho. Qual é essa? Tá achando que é o quê? Vou matar ele, galera. Boa! Matei os dois, mano. Olha aí. Esse baúzinho, eu sei que tem casca de tartaruga. Ah, vou pegar, velho. Eu não ia pegar porque eu já tô cheio. Mas eu vou pegar sim. É que eu tô com receio de ficar nessa região. Porque eu nem sei o que tem por aqui. Mas eu já percebi que eu não tenho muitas skills pra ficar nesse lugar, galera. Olha um sarco aí. Eita, esse é maiorzão, né? Então vamos simbora. Até sei onde eu tô. É passando aquele lago pertinho de casa. Maneiro. E vamos fazer a nossa workbench. Quem sabe com as ferramentas novas temos um novo morador em casa. Olha que beleza, hein? Véi, sai daí, cara. Na moralzinha, sai daí. Eu upei de level. Vou upar minha vida. O que eu posso upar? Minha vida, velho. E eu acho que o piteiro talvez também upou. Ele upou também. Pra ele eu aumento de estamina, gente. Estamina é o que há. Tem bastante recurso ali com ele, mas depois eu pego. Vamos lá fazer a nossa workbench. Workbench. Tem essa e tem essa aqui que vai precisar de pedra, né? Que é a Taylor's Workbench. Mas pelo que eu entendi, essa Taylor's Workbench vai funcionar só pra criar roupa. Essas coisas assim que são meio inúteis, né? É isso aí. Bom. Vou colocar essa mesa por aqui, cara. Eu quero um negócio fácil pra trabalhar aí, ó. Tá, o serrotinho, tal. Pá, bonitinho. Vamos ver o que faz aqui dentro. Estruturas de pedra. Por exemplo, um portão, tá? Armor. Argentavis. Hum, legal. Shield. Vamos fazer um desse aqui? Beleza. Fiz um escudo aqui. Tá. Fiz um escudo. O que mais que faz? Ferramentas. Armas, na verdade. Raptor Clown. Raptor Clown seria mais ou menos um... Uma garra de Raptor, né? Alguma coisa assim. Extremamente afiada. E outra aqui é uma Doidcurus Hammer. Que é um martelo de Doidcurus. Interessantíssimo. Raptor Clown. Vamos tentar pegar um? Não sei se eu tenho. Não tenho, né? E vamos ver o que mais que dá pra fazer nessa mesa aí. Porque parece bem criativo as coisas que dá pra fazer. Ah, e eu quero fazer aquela asa também, né? Isso aqui faz aonde? Na mão? Provavelmente. Tá. Tudo daqui pra frente é nessa mesa que faz, né? Na verdade, isso aqui, ó. Blind Arrow. É um negocinho verde. Tá. Por que eu não posso fazer essa Blind Arrow? Amo. Ah, tá aqui, ó. Dilophosaurus Venom. Hum, a gente precisa de um veneninho. Tá, galera. Então, o que a gente vai fazer agora? Vamos caçar um Raptor pra gente tentar fazer essa garra dele aí, tá? Boa. Mata esses vacilos aí. Bom, o Raptor a gente sabe que tem muitos por aqui nessa região. Não é difícil de achar. Aproveitar pra tomar uma água aqui. Ó, tem esses passarinhos aí que são os famigerados... Esqueci o nome deles. Terror Bird, né? A ave do terror. Ó, tem um Raptor sozinho aqui que... Sozinho é melhor ainda, cara. Que nível que é? Ah, 39 tá de sacanagem, né, velho? Por que tão alto? Boa. Boa. Acertei ele bonitamente. O bom é que o Raptor é bem frágil. Ó, matei. O que é, rapaz? Um besourinho quer tretar comigo. É isso mesmo? Pega vocês dois, ó. Vocês três agora, velho. Ih, rapaz. Agora deu ruim. Sai correndo daí que eu tô sem estamina. Eu não peguei a garra do Raptor, velho. Que tristeza. Cara, esses besouros são chatos, hein? Ó eles vindo ali, ó. Quatro. Boa. Vamos lá, de novo. Ataque surpresa aqui, ó. Matei um. Isso é muito chato, cara. Vem aqui, recupera um pouco e vamos achar mais um Raptor. Será que tem alguma maneira específica de pegar a garra do Raptor? Talvez, né? Toma. Toma. Seu vacilão. Eu não sei por que eu tô perdendo meu tempo fazendo isso. Toma. Vou matar ele da maneira mais fácil. Vai, rapaz. Ataca ele. Cara, nunca vi um besouro tão resistente. Tão bravo assim. Aí. Aleluia. Pô, galera. Deu trabalho, hein? Deu tanto trabalho que eu vou pegar tudo isso aqui, ó. Opa, não, drop não. Pega. E eu tenho escudo, que eu nem usei ainda. Que eu fiz e nem usei. Vamos testar ele também, claro. Cadê o escudo? Eu tinha colocado ele... Eu tô achando que eu fiz e deixei lá. Não, tá aqui, ó. Vou colocar ele no número 5. Não, não é de colocar. Ele é de colocar no inventário, né, ó. Aqui. Off hand. Hum, interessante. Olha que legal. Mas e se eu uso o arco? Como que fica isso? Ah, dele larga o escudo, né? Entendi. Se eu tiro o arco, ele pega de volta. Interessante, galera. Interessante, tá? Se eu pôr, eu vou colocar um pouquinho de dano em você. Não, estamina, velho. Acho que estamina vale mais a pena. Vamos lá. Em busca de mais um raptor, vamos tentar extrair a garra dele. Vou recuperar a estamina. Raptor, cadê vocês? Agora que eu preciso, sumiram todos dessa área. Só tem Terror Bird. Caraca, e aqui sempre tinha muitos. E, pessoal, eu sei que vocês querem que eu explore coisas diferentes, né? Tipo isso daqui, ó. Mas eu sou tão fraco, por enquanto, que pelo menos se eu tiver essa garra do Raptor, eu vou, tá? Olha um dilo. Dilo é interessante. Ele pode dar aquele veneninho pra nós, né? Boa. Não deixou. É uma chance deles droparem esses itens. Que pena, né, velho? Igual a Carbonemys. Às vezes ela deixa o casco, às vezes não. E por aí vai. Ah, Raptor. Ah, Raptor. Se deu mal, hein? Puts, a Carbonemys matou ele e ele não dropou nada. Quem se ferrou fui eu, né? É bem difícil conseguir essa garra dele, velho. Eu já tô aqui matando alguns. E, por enquanto, nada, né? Se tivesse muitos ainda, a chance seria maior. Mas, beleza. Eu vou andando nessa direção, porque é o seguinte. A chance de encontrar um Raptor por aqui pode ser maior. E lá na frente parece que tá caindo alguns drops. Eu vou aproveitar e juntar o útil ao agradável. Sem falar que tem Dilophosaurus aqui, ó. Esses são mais fraquinhos e tal. E eu quero ver se eu consigo aquele veneno deles. É, não tá rolando. Eita, olha os bichos ali na frente, velho. Cabuloso demais. Bom, vamos nessa. É, aqui eu tenho que ir bem alto, velho. Se essas criaturas pegarem a gente... Já era, né, filho? Drop verde. Tranquilo. Ô, louco, velho. Olha quanto bicho estranho, hein? Bora lá. O drop é numa região mais tranquila, pelo que eu tô vendo. Ó, tem Raptor ali. Tá comendo alguma coisa na água. Caramba. Tô indo longe, hein? Hashtag exploração. Achei mais um Raptor ali. E o drop nem caiu ainda. Tem sapo aqui, que legal. Ó, tem um Raptor aqui, ó. Boa. Já acertei uma nele. Oxe, tem alguém querendo jogar veneno em mim. Eu acho que é o Sato. Eu acho não, eu tenho certeza que é o Sato. O Raptor teve um que caiu lá, mas eu não vou descer lá embaixo. Vou atacar isso aqui que tá mais fácil. A gente vem pra cá. Recupera um pouquinho de vida. Estamina. Ele demorou pra mim e se lascou, né? Aqui agora. Ataco ele com velocidade total. Uou! Mais uma. Já tá querendo fugir, né? Putz, acertei a Carbonemys sem querer. Calma. Olha lá, gente. A Carbonemys matou ele e não caiu a garra. Ai, ai. Isso vai ser complicado, hein? Caraca, meu. Olha a covardia ali embaixo. Dois contra um. E ali na direita, ó. Aquele grandão vai morrer. E eu só tô esperando aqui porque... Estou... Estou usando a estratégia de Carniça pra pegar a sobra aqui, tá? Aquele da direita vai morrer antes, se duvidar ainda. Ele tem dois... Ah, morreu. Morreu. O bagulho dele voou longe. E infelizmente ele não deixou um drop. Poxa. Esses caras que não deixam drop não tão com nada, né? Vamos ver se esse daqui vai deixar. Ele já matou outro, velho. Mas... Ah, ele deixou, cara. Pior que ele deixou. Meu Deus. Sai daí, maluco. Eu quero pegar esse drop. Vai embora. Teu bioma nem aí, rapaz. E você tá sangrando ainda. Beleza, ele vazou, gente. Ele não é louco de voltar, né? Não é louco de voltar, né? Aí, estão tretando entre si. Beleza. Cara, peguei um porretão ali, hein? Ah, um wood... Ah, não, não, não. É um wood stick. É um wood stick. Você tá brincando comigo, né, cara? Wood stick é igual o que eu tinha. É isso aqui, gente. É, mas ele dá um dano maior do que... Deixa eu ver o nosso pike lá que eu tinha. Nem tenho mais a lança. Tenho aqui, ó. Primitive Spear. Ele dá um pouquinho mais de dano que isso. Será? Eu quero testar. Vamos voltar pra casa pra testar. Mas que sacan... Ó, um raptor aqui. Que sacanagem foi essa? Raptor, vem cá. Vamos bater nele, velho. É, a garra não vem. Ele me deixou sangrando ainda. Safado. Raptor Clown. E o Doide Curus, galera. A gente precisa achar um Doide Curus também. Ó, ó. Mais um aqui. Agora eu vou começar a bater assim, velho. Que é mais fácil, eu acho. E aí, mas a chance de eu morrer é bem maior, hein? É, rapaz. Você me deixou sangrando, hein? Olha que burrão. Caiu. Nada é fácil nessa vida, velho. Você é louco? Bem, aqui estamos, gente. Daqui a pouco eu vou conseguir fazer uma cela pro meu raptor. Então, eu tô feliz. Eu vou aumentar o meu dano. E eu quero ver como que funciona esse Wood Stick aqui, ó. Se ele é forte mesmo, ó. Vou bater na fiome, ó. Toma. Facila. Toma. É, não é tão forte assim. A flecha, sem dúvidas, é mais forte. Ah, ele desmaia, né? Ó. E aí, paquizinho? Você também quer levar porrada aqui, rapaz? Desmaiei os dois. E aí, Dodô? Toma. Esse aqui morreu. Tá. E aí, galera? Vamos matar a sua vida. Matei. É, galera. Mais ou menos, né? Não é aquelas coisas que se diga, minha nossa, como é forte isso. Mas tá bom. Esse aqui não morre por quê? Morreu. Boa. Vamos lá, então. Preciso de Raptor. Vamos voltar à busca, né? Opa! Um Raptor caiu aqui e deixou um baúzinho, galera. Uh, isso é um bom sinal. Mas tem outro ali que tá querendo me caçar. E tem um outro baú ali. Beleza. Só pode ser o bagulho que eu quero, né? Não tem nem outra explicação. Vamos lá, vamos lá. Vamos caçar esse Raptor aí. Esse eu vou caçar da maneira tradicional. Tá mais fácil, ó. Ele tá meio preso ali. Cara, mas tá uma fumaça insana aqui. Eu tô sendo afetado por isso. Eu não sei o que que é. Toma. Só não quero desmaiar aqui, rapaz. Boa! Olha só que beleza, hein? Vamos correr ali. Antes que eu desmaie. Bora, filhão. Bora, bora, bora. Ah, aqui é da tartaruga, tá? Calma. Mas aqui é do Raptor. Eu vou correr antes que eu morra? Ah, não, velho. Isso tá brincando comigo. Isso tá brincando comigo, né? Não caiu nada, cara. Quer dizer, caiu um bagulho, mas não era a garra que eu queria, né? É, gente. Não tá fácil mesmo, hein? Galera, que dino que é esse aí embaixo, ó? Amarelinho. Eu não sei quem é ele. Esse tempo tá estranho. Eu vou tentar derrubar ele. Qualquer coisa eu corro, né? Houve Raptor? É o quê? Morreu ainda. Diferente, né? Pelo menos é a primeira vez que a gente vê ele por aqui. Hum, tem um Raptor ali. Ai, caramba. Aqui tá complicado o negócio, hein? Não sei que level que ele é. Mas eu tô querendo desmaiar ele, gente. Porque eu tô achando que é mais fácil pra roubar a parada dele. Tá, ó. Aquele ali, se duvidar com uma flecha ele cai. Ou duas. Vem, 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 vem. Pode vir. Ai, caiu, caiu. Beleza. Será que é derrubando eles que a gente consegue pegar essa garra? Porque eu nunca vi um negócio que é muito difícil, velho. Vamos lá. Beleza. Com licença, Raptor. Eu não tenho nada pra pegar dele aqui. Então vamos fazer o seguinte. Vai, filhão. Diga adeus. Vamos ver se com a paulada é mais fácil. Eita, velho. Negócio estranho esse. Peguei as flechas de volta. Aê, agora sim. Por favor, deixa a garra. Senão a gente não vai conseguir esse treco tão cedo. Já era. Mais uma. Uh! Será que é com isso aqui que pega? Não, não faz nem sentido, né? É, galera. Não rolou. E eu upei. Isso significa... Deixa eu ver se não tá aqui. Não. Isso significa que agora a gente vai poder fazer uma cela de Raptor. Então, sei lá. Os meus interesses em pegar essa garra agora diminuíram. Mas, bom, galera. É o seguinte. No próximo vídeo, então, eu vou fazer um vídeo andando com o Raptor nosso. Que agora a gente vai ter a cela e tudo mais. Vai ser bem bacana. Enfim, espero que vocês tenham curtido. A gente se vê na próxima. Não esquece do like se vocês gostam da série. Um grande abraço. Fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.